Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E hoje temos o prazer de receber um verdadeiro gênio da invenção e da criatividade, alguém que desde a infância mostrou um talento excepcional para transformar ideias em realidade. Estou falando de Andrei Ferreira, ele é natural de Florianópolis e é conhecido por suas contribuições no desenvolvimento de tecnologias inovadoras. E ele está lançando pela editora Vitelli Publisher o livro O Inventor, que fala sobre criatividade, inovação e a arte de transformar sonhos em realidade. Andrei, seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Literário, é um prazer muito grande te receber aqui. Olá, tudo bem? O prazer é meu e, sei lá, estamos aí para lançar o livro, tentar passar para o pessoal o que era um pouco da infância, lá nos anos 70, 80 e mostrar como foi a minha evolução dentro desse mundo de desenvolvimento. Andrei, conta para a gente então o que te motivou a escrever O Inventor e a compartilhar suas histórias de infância, como é que foi esse processo de transformar suas memórias em uma narrativa para este livro? Assim, o que acontece? Eu falo muito, né? Então, nessas conversas, uma delas eu estava numa família amigo, dos amigos nossos, e contando as coisas, os casos que ele tinha, aí o pai de uma amiga nossa, ela disse, onde ele fez isso tudo mesmo? Eu disse, sim, fiz esse cara. Quem não escreve um livro? Isso aí, eu nunca fiz nada na minha vida parecido com isso, né? E ele, tipo, deve ter uns 20 anos a mais que eu. Aí eu pensei, é verdade, eu acho que ele escreveu um livro. Aí comecei de uma brincadeira, fui indo, aí descobri a Vitélio Pult e está saindo o que está aí. Que bacana! E desde pequeno você mostra sinais de que realmente seria um inventor. Quais foram as suas primeiras invencionices? Conta para a gente como é que isso surgiu assim na sua vida. A lembrança que eu tenho, que inclusive está no livro, que é o primeiro capítulo, foi a Draiziana, que assim, foi uma necessidade, né, de criança. E eu me deparei com uma turma andando de bicicleta e queria ter uma bicicleta e do jeito que eu tinha, né, com as ferramentas que eu tinha, eu consegui fazer, consegui realizar esse sonho. Foi primeiro, foi a primeira ideia, né, na realidade era um produto que já existia, eu não sabia disso, eu com uns 5 anos não sabia. Depois eu descobri que era uma Draiziana, mas antes mais tarde. Para te falar a verdade, acho que foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra, foi agora no seu livro, eu não conhecia essa palavra. E conta para a gente o que é, como é que chama mesmo? Repita, por favor. O inventor da bicicleta, o Barão Draiz, é um alemão, tem muitos detalhes. Ele foi o inventor da bicicleta, né, ele que criou, e na época era uma bicicleta sem pedal, e hoje nós temos a bicicleta de equilíbrio, que é o que inicia a criança na atividade de ciclismo. Então, eu não sabia, eu queria uma coisa que eu não sabia que já existia, né, naquela época a gente também não tinha informação que se tratava, e hoje a gente sabe que na época era isso aí. Andrei, como é que você fez para construir essa sua primeira invenção? Porque você precisou de ferramentas, como é que foi assim a sua participação da família? Eles incentivaram ou não gostaram? Porque afinal de contas você tinha o quê? Quantos anos? É, eu tinha cinco anos, eu lembro que eu nem ia para o jardim ainda, então, dentro da necessidade, né, no livro, você vai entender, a família não apoiava muito, ele não via o que eu fazia, né, quando o pai descobriu o que eu estava fazendo, desde quando eu achava do armário de ferramenta. Olha só, você conta ali, então, você conta a história, na verdade, em terceira pessoa, mas você está falando da sua história, né, e uma história que aconteceu nos anos 70 e 80, na sua infância, que é uma infância diferente do que ela é hoje, uma infância muito mais digital, assim, como é que você acha que a gente poderia comparar e quais são a sua, o que é positivo, né, daquela época e negativo também e dessa época agora com as crianças mais nessa era digital? Naquela época, o que eu vejo de positivo é que a gente tinha necessidade de correr atrás, buscava criar as coisas, os brinquedos, as diversões, né, hoje em dia vem tudo muito mastigado, eu vejo assim, até o pessoal do videogame, né, vem tudo mastigado, e não tem aquela vontade de criar, como a gente tinha, a gente tinha a necessidade, a vontade e depois ficava contente com a experiência, né, era uma vida bem diferente da de hoje. Então, assim, a dificuldade é essa de não ter material, né, a gente tinha pouco equipamento, hoje nós temos bastante equipamento, mas eu vejo que o povo, né, agulizado não tem interesse em desenvolver coisa, em criar brinquedos, porque já está pronto, né, naquela época não tinha isso aí. Essa é a diferença que eu vejo, né, e assim, com o livro eu quero apresentar isso aí e tentar não reviver a mesma coisa, mas tentar fazer com que as crianças, jovens e adultos criem alguma coisa para a sua diversão, para a sua necessidade, né, o inventor é isso, ele está sempre procurando, ou seja, soluções para a dificuldade do dia a dia. Então, essa é a missão de um inventor, no caso. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta, então, eu quero que você fale um pouquinho dessas invenções, dessas invencionices que você vem fazendo aí ao longo da sua vida. E, é claro, a gente vai voltar no segundo bloco, aquele quadro que a gente adora, que é ler e gostar. É só começar, não saiam daí que a gente volta já. E aí Olá, estamos de volta e no Bate-Papo Literário de hoje eu tenho o prazer de receber Andrei Ferreira, um verdadeiro gênio na arte da invenção. E ele está lançando pela editora Vitelli Publisher o livro O Inventor, que fala sobre criatividade, inovação e a arte de transformar sonhos em realidade. E nós vamos começar o segundo bloco, com um quadro que a gente adora, que é ler e gostar. É só começar, com os aluninhos da professora Angelina, do segundo ano 2 do Colégio Deon, falando sobre os livros que mais gostaram de ler nesse semestre. Ler e gostar. É só começar. Meu nome é Maria Laura Fernandes Benzing, é uma história sobre respeito. Eu gostei desse livro, que ele é sobre respeito, que a avó dele morava em outra cidade e ela foi morar na casa dele. E aí a avó dele não dava atenção pra ele, porque ele não dava respeito com a avó dele, né? E aí eu gostei, porque daí depois ele aprendeu que se ele desse respeito pra avó dele, ele ganhava atenção da avó. Oi, eu sou Miguel Matias Matias Matiscândido e eu li o livro Menino Maluquinho e eu gostei dele, porque ele é literalmente um menino maluquinho, que ele dizia que ele era o mais baixinho da sala, mais alegrinho e mais maluquinho. E também dizia que ele jogava futebol, ele era goleiro, dizia que ele pegava a bola de cair de bunda no chão também e ele voava na bola. E também falava sobre as coisas da vida dele, dizia que ele brincava, alegria das crianças quando via ele, todo mundo ia correndo pra abraçar ele, porque era o melhor amigo dele. E também ele gostava de jogar futebol, não, quando ele chegava lá pra jogar futebol, todo mundo esperava ele, né? Aí ele chegava, ninguém querendo um gol dos craques do time dele, daí ele falava assim, ele chegava assim, deixa comigo e ia rindo ir lá pro gol. Ler e gostar, é só começar! Muito bem, é a literatura transformando a vida dessas crianças. Andrei, vamos voltar aqui. E você falou que desde pequeno faz as suas invenções e que ela transformou, facilitou, facilita a vida e facilitou a sua vida e a vida também da sua família. Fala um pouquinho pra gente dessas invenções, conta que tipo de invenções você teve, fez, enfim, ao longo da sua vida. É, foram várias. Eu posso contar uma que é assim, que saiu do zero, da ideia até a frateleira, né? Que foi um projeto chamado Tufa, que é uma esponja muito uso, que foi lançada há uns 10 anos atrás. Então esse produto, ele saiu da minha ideia, da dificuldade do pedreiro, né? Porque o meu pai era pedreiro, não só por isso, né? E também outros pedreiros que eu vi a necessidade. Então eu criei a ferramenta, criei em protótipo, dei pra alguns pedreiros experimentais e vi que aprovou, né? Desenhei, criei todo o design da peça, toda a ergonomia da peça e coloquei na prateleira. Montei, inclusive, uma fábrica pra produzir o produto e na sequência vendi a fábrica, produzindo. Então essa foi uma das regressões mais completas que saiu da minha ideia. E hoje ela tá disponível, então, pra que todos possam adquirir isso no supermercado, enfim, nas lojas especializadas? Exatamente, Renata. Hoje ela tá disponível nas melhores casas do ramo de materiais de construção. Na internet, se você procurar tufa esponja, você vai ver ela lá. Então esse produto, eu tenho orgulho de ter, do zero, ter colocado na prateleira. Inclusive, na época, eu mostrei pra minha filha como é que vendia o produto. Ela foi comigo, eu mostrei, eu criei um kit pra venda direto na construtora, no prédio. Aí eu mostrei pra ela, sabe? Esse prédio não nos interessa, porque tá começando a estrutura. Aquele não nos interessa, porque tá começando a montar outras partes. Aí quando tem tijolo, quando tem tijolo rebocando, esse é o prédio que nos interessa. Espera um pouquinho. Eu saí com um saco de material e voltei com dinheiro. Que raiva! Isso aqui, isso é o comércio. Muito interessante. Sabe, então? Tem um pouco de vendedor também. É verdade, né? É da invenção até a venda, né? Porque o produto tem que chegar até o consumidor, né? Exatamente. E assim, a gente tem que dar a cara a tapa, né? Pra mostrar, pra passar confiança que realmente o produto funciona. Então, esse é sempre um bom diferencial do inventor. Por exemplo, assim, eu criei máquinas pra maricultura, que hoje são usadas. E durante 15 anos eu fui o maior fabricante de máquinas pra maricultura do Brasil. E só tinha eu. O Andrei, vamos falar um pouquinho. Eu ia justamente perguntar sobre essa sua criação, que eu acho que foi uma criação bem importante que você fala no livro. Vamos explicar pro nosso público o que é maricultura, pra eles entenderem um pouquinho mais sobre essa sua invenção. A maricultura é o cultivo da ostra e do marisco na nossa região. Nós somos hoje o maior produtor de molusco, né? Então, eu vendo essa necessidade, eu analisei ali um nicho de mercado que eu poderia criar máquina pra facilitar esse manuseio desse produto, a industrialização do produto. Então, saíram nove modelos de máquinas, né? E hoje, se você colocar mexilhão, por exemplo, no YouTube, vai aparecer a minha máquina. É o BM3. Então, ajudei bastante, né? Só que, assim, como o nosso mercado, ele é praticamente fechado aqui no sul, então as máquinas não quebram. Então, fiz uma quantidade X e meio que parou por aí, só na manutenção. Aí, hoje em dia, até fabrico algumas máquinas, né? Sim. Mas eu tô partindo pra um outro mercado e, assim, é a vida do inventor. Andrei, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo. E, na volta, eu quero que você fale um pouquinho, então, da estrutura do livro. Como é que ele tá dividido, os capítulos, pras pessoas entenderem um pouquinho mais dessas invenções. E, é claro, teremos o quadro Um Instante na Estante. Então, saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta no Bate-Papo Literário de hoje. Eu tenho o prazer de receber Andrei Ferreira, um verdadeiro gênio na arte da invenção. Ele está lançando pela editora Vitelli Publisher o livro O Inventor, que fala sobre criatividade, inovação e a arte de transformar sonhos em realidade. E nós vamos começar este terceiro bloco com uma dica maravilhosa da nossa querida influenciadora literária, Estelinha Torelli, no quadro Um Instante na Estante. Oi, gente! Eu sou a Estela Torelli e hoje eu trago para vocês o livro As Muitas Histórias da Fazendinha Bojoão, escrito por Maria Terezinha de Batim e mostrado por Marilene de Batim Maurici, na editora Vitelli Publisher. Esse livro fala de uma senhora chamada Dona Francisca e ela teve que sair de sua terra natal, a Alemanha, para morar em Brusque. Ela tinha cinco filhos e, como era viúva, cuidava deles sozinha. Certo dia, um de seus filhos, crescidos, teve um filho chamado João. Ele era muito sapeca, aprontava cada uma, cometia várias peripécias. Ele subia em árvores, pegava os ovos do ninho dos passarinhos, tomava banho em lagoas, sempre acompanhado de seu cachorrinho, Fiapu. Ele cresceu e resolveu seguir o ofício do pai, a arte de talhar madeiras. Seu trabalho era tão eficiente que outras cidades o chamavam para trabalhar lá. Até que um dia ele resolveu que iria se casar. E ele casou, teve filhos e herdou a casa onde nasceu. Seria uma tradição passar de mão em mão, confiando ao filho mais velho, o chão, onde nasceu João? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo da Estelinha! Sigam a dica da Estelinha, que vocês vão longe. Vamos continuar então aqui o nosso bate-papo com o André Ferreira, um grande inventor. Passou a vida inventando coisas que facilitam a vida das pessoas. O André, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do livro. Como é que ele está dividido, os capítulos, como é que você pensou esse livro? Pois é, Renato. Assim, o livro, o primeiro livro, na realidade, será uma série de livros. Porque é tanta coisa que não vai botar no livro só. Então, na realidade, vai ser um livro... O primeiro livro tem dez capítulos, que vão dos cinco anos até os dez. E os outros, assim, sucessivamente. O último livro, eu acredito que ele está lançando daqui a uns três anos. Quando eu completar os meus sessenta anos. Então, vai ter no último livro coisa que está acontecendo agora. Inclusive, essa entrevista vai estar no último livro. Que bacana! O André, então, quer dizer que esse primeiro, então, é dos cinco aos dez anos. Que já tem ali, eu já vi, são vários capítulos com várias invenções. E você já tem ideia do lançamento? O lançamento é agora em agosto, 31, né? Às 15h30 horas, no Ute Open Shopping, no Campeste. Tá certo. Olha só, você aqui, depois que você desenvolveu a máquina de maricultura, você cofundou o Núcleo de Inovação Tecnológica do Senai. Conta pra gente mais sobre essa experiência e como é que ela impactou a sua carreira como inventor. Esse convite foi através do presidente do Senai, na época, né? Que percebeu, quando ele passava lá na frente da minha oficina, era uma hora da manhã. Ele percebeu o torno trabalhando, a luzinha acesa, parou lá e quis me conhecer. Aí, depois de algumas visitas, ele me convidou pra fazer parte do Núcleo de Inovação Tecnológica do Senai. Aí, eu aceitei na hora. Aí, fiquei lá durante um ano e pouquinho, desenvolvemos bastante coisa. Só que eu sempre trabalhei no meu laboratório, né? E conversei com eles pra poder ter um tempo pro meu laboratório e um tempo pro Senai. Como eu fui estudante no Senai, fiz vários cursos no Senai. Até, eu digo, eu sempre falo, o Senai é um dos melhores órgãos que pode ter pra formar o profissional. Ele já sai dali com o emprego garantido. Inclusive, em um dos cursos de solda, quando eu terminei o curso, meu professor convidou pra trabalhar na Petrobras, né? Teria em primeiro lugar no curso e recebi um convívio. Só não quis ir porque eu já tinha o meu negocinho lá e, senão, pra não deixar assim. Ô André, e dentro das suas invenções está também o carnaval, que eu acho que é uma coisa que você gosta muito. E você participou aí de algumas experiências artísticas, né? De criação dos carros alegóricos. Como é? Conta pra gente. Eu fiquei bem curiosa. É que na região onde a gente mora tem um carnaval, que hoje já é extinto, o carnaval do Zé Pereira. Então, eu comecei a fazer uns carrinhos de carnaval, pouca coisa, o pessoal foi se juntando. E, no final, a gente já estava fazendo um carro de carnaval que demorava um dia pra ser feito. Foi o carro de carnaval mais rápido da história. Então, tinha bloco, tem o nosso carro que a gente fazia, tinha bloco. E depois eu também lancei dois CD, fiz 20 marchinhas de carnaval falando do nosso bloco. Pena que acabou, né? O carnaval teve que ser extinto por problemas de logística e tal. Mas foi uma experiência bacana. Ô André, a gente está quase terminando e eu queria que você fizesse um convite especial, então, para que o nosso público pudesse estar presente ou participar do seu lançamento aí de O Inventor. Beleza, Renata. A gente está proporcionando para o visitante do lançamento, do dia 31, uma pequena oficina onde o participante irá montar uma draiziana. A gente vai criar uma linha de montagem do produto, ele vai adquirir o livro e vai poder participar dessa linha de montagem e levar para casa uma pequena draiziana. Então, novamente, eu convido para o dia 31 de agosto, no hotel Open Shopping no Campeche. E, André, quem quiser adquirir o livro, como é que faz? A princípio, ele está para a venda só lá, no dia, né? E depois, junto à Vitelli Publish. Aí, só entrar em contato pelo Instagram da Vitelli Publish, consegue, então, conhecer a sua obra, adquirir a sua obra. Exatamente, isso aí. Através da Vitelli, tu consegue pegar tudo que é, não só o meu, como a Vitelli inteira está disponível. Tá bom, André. Olha, um prazer enorme conversar contigo, conhecer um pouco mais sobre as suas invenções. E eu tenho certeza que o livro vai ser um sucesso. Um grande abraço. Muito obrigado, Renata, por essa chance, né? De participar dessa apresentação. E espero lá também, no lançamento, no dia 31. Muito obrigada. Vou fazer de tudo para estar presente. Obrigada também. Obrigado também. Valeu. E eu conversei hoje com o inventor André Ferreira. Mas, antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anaclete, especializado em sobrancelhas e beleza. A Academia Toya, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento. A editora Vitelli Publish, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E a Código Kid, uma escola de programação que capacita crianças e adolescentes para os desafios do futuro. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui, na UNITVSC. Mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube, chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. E espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Legenda Adriana Zanotto